Olá pessoal, vamos para mais um vídeo sobre energia solar off grid e nesse vídeo pessoal eu gostaria de lhes mostrar o sistema off grid do Ramon que fica em Itabaiana, Sergipe o Ramon ele conseguiu pessoal montar o seu sistema, só em ver aqui os vídeos pelo canal, então ele ficou analisando lá o canal e conseguiu montar o seu sistema e já de timão, se caso vocês gostarem desse vídeo, dá um curtir, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se caso vocês quiserem acompanhar esse canal, basta ativar o sininho de notificações que fica lá daqui, do botão de inscrição e também vai ficar na descrição desse vídeo um curso de um amigo meu bem recomendado sobre energia solar on grid e off grid bem completo ok pessoal, vamos lá para o vídeo do Ramon, vamos lá aí meu sistema off grid solar sou de Itabaiana, Sergipe e há algum tempo aí venho acompanhando os vídeos de Luciano Batista pegando muita informação tirando muita dúvida com os vídeos dele e foi através dele que hoje até hoje cheguei nesse ponto aqui desse meu sistema tenho esse controlador de 80 amperes para 6 placas de 150 tenho esse controlador de 40 amperes para 3 placas de 150 tenho esse invençor de 110 volts ele está até rolando a casa toda aqui agora uso ele a casa toda só não uso chuveiro elétrico uso micro-ondas televisão, geladeira máquina de lavar panela elétrica tudo nele uso sossegado e tenho esse 220 volts que uso para o ar-condicionado e para o portão elétrico às vezes quando falta energia e tenho banco de baterias aqui 5 baterias aqui embaixo mais uma bateria aqui em cima tudo de 170 amperes moreclim tenho essa fonte raramente eu uso ela só às vezes quando está o tempo muito quando está o tempo muito frio demais sem ter gerando direito aqui eu tenho as placas 9 placas de 150 watts e o meu sistema aí eu uso 4 dias, 5 dias até uma semana dependendo do sol uso 24 horas então pessoal fica aí essa demonstração aí do sistema do Ramon e eu queria colocar aqui duas observações nesse vídeo do Ramon que a primeira é sobre a fonte de alimentação que o Ramon ele colocou essa fonte em caso de dias muito nublado em caso de inverno pesado caso não dê para carregar bem as baterias então o Ramon vai lá e pode carregar a bateria tem essa opção a mais essa é uma ideia que o Ramon deu e ele me disse também que dificilmente ele usa essa fonte para poder carregar as baterias mas tem essa opção e a outra coisa que eu queria frisar aqui também é acerca das baterias do Ramon que ele deixou elas num local fechado e isso não é legal para as baterias pois ela vai aquecer ali pode ser que diminua na vida útil dela também então eu falei com ele ele disse que já está providenciando aí um local mais ventilado aí para colocar as baterias ok pessoal? então Ramon, muito obrigado aí por ter mandado o vídeo aqui para o canal para que outras pessoas também possam ver os seus sistemas funcionando ok? então se caso vocês gostaram até o próximo vídeo